Olá, galera do Explica, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais um estudo de tema e o da semana é Persistência do Trabalho Infantil na Sociedade Brasileira. Então, como de costume, separei as informações dos textos motivadores que vocês receberam. A primeira delas está alegando, mostrando para vocês que o trabalho infantil é ilegal e é uma violação grave dos direitos humanos e dos direitos e princípios fundamentais do trabalho. Deem uma lida melhor nos seus motivadores, vocês entenderam um pouquinho mais essa parte. Mas o segundo tópico que eu achei interessante é que em 2019 o país tinha 38,3 milhões de pessoas com idade entre 5 e 17 anos, das quais 1,8 milhão estavam em situação de trabalho infantil. Então, realmente um número muito preocupante. Por último, mas não menos importante, destaquei para vocês os trabalhos infantis, né? Que estão na lista de piores formas. O primeiro é a a operação de tratores e máquinas agrícolas, o beneficiamento de fumo, sisal da cana-de-açúcar, a extração de corte de madeira, o trabalho em pedreiras, produção de carvão vegetal, construção civil, seleção de beneficiamento de lixo e comerciante ambulante, né? Também tem trabalho doméstico e o transporte de cargas. Então, realmente são trabalhos braçais, ainda mais para uma criança. Causadores do trabalho infantil. Listei para vocês alguns deles, né? Para que vocês tenham um norte na hora de escrever redação. O primeiro é a pobreza familiar. Então, o textinho me explica, né? Um dos principais fatores que leva uma criança a começar a trabalhar é a situação de pobreza e miséria de sua família, o que seduz os menores a tentar complementar a renda. Esse trabalho dependerá muito da realidade dos indivíduos, de modo que o trabalho na zona rural acontece diferentemente dos centros urbanos, onde a mendicância é muito forte. No texto, né? Eu até destaquei para vocês que seduz os menores a tentar complementar a renda da família, mas às vezes nem é uma opção para esse menor de idade, né? A família já está acostumada ali a colocarem as crianças. Então, quanto mais filho, mais mão de obra. É uma preocupação. O segundo ponto é a educação de baixa qualidade. Então, a percepção da baixa qualidade das escolas públicas pode ser causa do trabalho infantil. Quando o jovem, sua família não enxerga uma perspectiva de futuro proporcionado pelas instituições de ensino. É comum observar o abandono escolar e consequente entrada nos trabalhos informais. Esse tipo de cenário é mais comum para crianças entre 10 e 14 anos. Então, realmente, é muito preocupante, mas é mais comum do que vocês imaginam. Dei uma pesquisada nessa parte, até porque trata bastante da evasão escolar, né? A evasão escolar que a gente mais debate, geralmente, é do ensino médio. Então, quando os maiores de 14 anos não terminam, né? O ensino médio por conta do trabalho. Mas aqui é uma realidade da qual não debatemos muito, que era crianças entre 10 e 14 anos. Naturalidade. Infelizmente, alguns países ainda enxergam o trabalho infantil como situação natural. Alguns estados, cidades, famílias também, né? Não se prendam ao termo países. Esse quadro é responsável por facilitar a entrada de crianças em trabalho, transpondo a barreira moral que protege a integridade dos menores de idade. Uma série de fatores podem levar a nossa sociedade a pensar dessa forma. Desde o passado escravocrata, né? Que é o caso do Brasil, até uma noção deturpada de que o trabalho nobrece. Outro ponto é o trabalho familiar. Muitas famílias acabam por explorar as próprias crianças como uma maneira de reduzir custos, principalmente na realização de trabalhos domésticos. Então, o trabalho doméstico também entra nessa categoria, né? Do trabalho infantil. Além do trabalho nas próprias residências, famílias também podem empregar seus filhos em empresas ou na zona rural. Por último, nós temos o trabalho para terceiros, que mesmo sendo um crime, o trabalho ainda é explorado, o trabalho infantil ainda é explorado por muitas empresas pelos mesmos motivos, né? Pela Revolução Industrial. Ainda mais que seja raro no Brasil, ele não é inexistente. Esse fenômeno ocorre em vários países em situação de economia fragilizada, né? Em época de pandemia também acredito que seja um agravante. E quais são as consequências desse trabalho infantil? Eu separei três realmente para nortear vocês, servir de inspiração para que pensem, né? E mais, pesquisem mais. Mas no caso, a primeira são os impactos físicos. Crianças e adolescentes que se encontram em situação de exploração como mão de obra apresentam graves problemas na saúde. Esses podem ir de fadiga excessiva, desenvolvimento de problemas respiratórios, ansiedade, irritabilidade e distúrbios do sono. Os menores de idade se encontram em pleno estágio de desenvolvimento físico e o esforço físico trazido pelo trabalho infantil prejudica o crescimento, podendo lesionar a coluna e levar até mesmo à produção de deformidades. Sem contar que, dependendo da atividade a qual são submetidas, essas crianças podem sofrer com fraturas, amputações e outros ferimentos graves. Também tem os impactos psicológicos, né? Que no contexto social do trabalho ao que as crianças são submetidas, pode impactá-las psicologicamente de maneira muito forte. A capacidade desses indivíduos de relacionar e aprender são pontos graves que sofrem com trabalho infantil. Além disso, condições precárias de trabalho são muito comuns em cenários de exploração de crianças como mão de obra. Levam o abuso físico, sexual ou emocional, ocasionando uma série de doenças psicológicas. A carga de responsabilidade e pressão também pode trazer sérios problemas, principalmente em quadros familiares em quais as crianças é a principal responsável pela maior parte da renda familiar. Essa inversão de valores pode causar uma série de dificuldades para a criança, que não deveria ter que passar por isso. Então, realmente, você inserindo uma criança no trabalho infantil, ela não está amparada pela CLT, né? Pelas leis trabalhistas. Então, além de ser um crime, ela está ali disponível para mais crimes, né? Então, nós comentamos ali sobre a exploração sexual, outros meios de exploração dessa criança, né? Então, é bem complicado. E, por último, os impactos educacionais. O aspecto educacional também é fortemente impactado, devido às crianças que trabalham apresentam grandes dificuldades no aprendizado escolar. Isso pode estar conectado aos impactos físicos e psicológicos. Crianças que não descansam, não dormem, né? Sentem dores, elas não estarão preparadas para terem um bom desenvolvimento escolar. Isso quando não larga uma escola para poder começar a trabalhar. Quando a criança continua na escola, ao mesmo tempo em que trabalha, as notas sofrem uma queda brusca, fazendo com que fiquem desestimuladas, frustradas e com o futuro comprometido. Galera, espero que, ao vocês prestarem atenção nessas consequências, já consigam imaginar possíveis propósitos de intervenção. Às vezes, um olhar mais atento da escola, né? Uma supervisão escolar daquela família. Por mais que seja lei, isso não está se cumprindo. E entra bastante no nosso repertório, né? O primeiro que eu trouxe aqui é o ECA, o Estatuto de Criança e Adolescente, que, em seu quarto artigo, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profinalização, à cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, realmente, sempre que eu trago Constituição Federal é para mostrar que está previsto se lei não está se cumprindo, né? Na realidade. Aqui não vai ser diferente. No artigo 53, fundamenta que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. No artigo 60, ele diz que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Por mais que seja proibido, né? Ainda tem muito presente e cabe a vocês criarem a proposta de intervenção direcionando para um policiamento bem maior dessas medidas. O segundo repertório é a Revolução Industrial, que com a chegada dela no ano de 1840 foi popularizado no trabalho infantil, no qual as crianças cumprem com uma jornada exaustiva e recebiam menos que os adultos, né? Uma mão de obra barata. Então, realmente, vocês podem estar mais estudada nesse fator histórico, né? Outro fator histórico bem interessante para vocês refletirem e colocarem na redação de vocês é a Lei do Evento Livre. Então, promulgada em 28 de setembro, em 1871, após ser aprovada no Legislativo do Brasil, é uma das leis evolucionistas decretadas ao longo do século XIX, para abolir gradualmente a escravidão no Brasil. Ela determinava que os filhos de escravizados nascidos, a partir de 1971, seriam considerados livres. Essa lei criou dois cenários para dar liberdade aos filhos de escravos. Um desses cenários previa uma indenização aos senhores de escravos. Além disso, contribuiu para enfraquecer a legitimidade que a escravidão tinha na sociedade brasileira e foi usada pelo movimento abolicionista para combater a escravidão. Então, cabe a vocês refletirem sobre isso e fazerem uma analogia com o cenário atual. Trouxe também vários, vários dados, né? Lembrando sempre de pegarem a fonte desses dados, procuro sempre colocar aqui para vocês. Então, várias informações, vários dados. Não vou me prolongar, mas pause o vídeo, dêem uma lida. E, por último, alguns trechos de redação que não é para vocês copiarem, se inspirarem e estudarem. O primeiro, de Monteiro Lobato, né? Em uma de suas histórias. Um filme, né? Esperança Vendo Lixo. A Lei do Vento Livre, né? A aplicação desse repertório em um parágrafo. E, por último, Nelson Mandela, né? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, que sirva de norteador para vocês desenvolverem essa redação. Bons estudos, boa escrita e até mais!